Um dia inteiro de palestras e painéis com temas relacionados à presença feminina no setor público e a participação da mulher em vários aspectos da política. Arlete Ramos veio de Braço do Norte para falar de sua experiência como vereadora. A mulher é muito competente, a mulher por si só já é guerreira. Ela consegue conciliar várias coisas ao mesmo tempo, então por que não a política? Eu gosto muito de ver a mulher na política, eu sempre falo que a mulher age com o coração e age com a razão. Diferente de Braço do Norte, onde quatro mulheres ocupam vaga na Câmara Municipal, está Tubarão, com 17 vereadores e nenhuma mulher eleita. Por isso a necessidade de incentivar a participação feminina na região. O processo democrático precisa das mulheres. São lideranças que geralmente a gente trabalha pelo Estado, eu faço uma escola de líderes, eu procuro sempre fomentar. E você não tem noção da dificuldade de encontrar boas líderes, que estejam dispostas a sair do conforto da mesmice, às vezes para esse confronto de mudanças. E nesse processo que o Brasil vem vivendo é fundamental que a mulher se abstenha um pouquinho, às vezes, do seu... aquilo que ama tanto, às vezes, do lar, do aconchego do lar, e venha também para esse processo democrático. Para conscientizar mulheres sobre sua importância na vida política e sua preparação e formação para ocupar cargos eletivos, o debate contemporâneo Mulher e Política reuniu em Tubarão parlamentares, pesquisadores, representantes de conselhos estaduais e municipais dos direitos da mulher e lideranças femininas da região. Tubarão é uma cidade que tem poucas mulheres no setor público. Hoje a gente não tem uma vereadora na Câmara, então, assim, Tubarão é uma cidade que precisa desse evento para incentivar as mulheres a participar, porque enquanto a gente não tiver homens e mulheres no poder, não podemos dizer que temos uma democracia completa, né? Nós sabemos que hoje nós somos a maioria no eleitorado no Brasil, mas, infelizmente, nós tivemos uma cultura durante muito tempo como se política fosse só para homens. E hoje isso começa a se modificar, a própria organização, a ONU, internacionalmente, vem nos chamando para ocuparmos o nosso papel, que é ao lado do homem. Entre os temas abordados, uma pergunta, o que é preciso para ser candidata? A advogada eleitoralista Cláudia Bressan da Silva diz que vontade e apoio são palavras-chave para essa condição. Para se inserir na política como candidata, ela tem que, primeiro, tomar a decisão, saber se ela vai ter o apoio da família, dos amigos e, depois, ter um planejamento, construir uma pauta positiva para começar a se identificar com o eleitor. A mulher fala de política, a mulher gosta de política, porque é na política que a gente realiza as políticas públicas que vão mudar a nossa vida e o nosso país. Então, podemos adotar critérios, políticas, formas de agir que vão trazer para as nossas cidades maior qualidade de vida para nós, para a população, para os nossos filhos. O debate contemporâneo Mulher e Política é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina por meio da Escola do Legislativo, a Murel e a CITI, com a parceria da Prefeitura de Tubarão. Legenda Adriana Zanotto